Pedro, eu já queria entrar num assunto aqui da guerra, por enquanto estão contabilizando 1.200 mortos ali na faixa de Gaza entre palestinos e israelenses, agora está havendo um massacre, está sendo condenado pelas principais organizações internacionais de direitos humanos, o Israel está impedindo que chegue também, ajuda lá a Gaza, e a gente está vendo mais uma vez um cenário de massacre. Mas eu queria falar sobre outra coisa também, eu queria falar sobre como a mídia ajuda a criar um ambiente insalubre no debate público em torno desse caso da guerra aí. A Mônica Waldvogel, que é apresentadora de um programa lá, acho que vozes, alguma coisa assim, na Globo News, ela mandou isso aqui anteontem. O Francisco também está por aqui, já para avaliar as ações do governo brasileiro. Bom dia, Marina. Um dos pontos que chamou a atenção foi o fato de que o Brasil, o governo brasileiro, ao condenar o que aconteceu, procurou não mencionar o nome do grupo Hamas, há relações entre partos do Partido dos Trabalhadores com esse grupo de apoio, como resistência ao fato de ter boas negociações para estabelecer o melhor status para a Palestina, e há também o Brasil presidindo o Conselho de Segurança na ONU ontem, sem nenhum resultado. Neste momento que a avaliação se faz aí, com as nossas conversas que acontecem... É isso aqui. A Waldvogel está falando que o PT, os trabalhadores têm relação com o Hamas. E aí a nota do Lula, que é muito sóbria, assim como a nota do governo brasileiro, fala assim, em condenação de atos terroristas. Eu falava terrorismo duas vezes. Teve uma reação ali, um protesto, e aí ela fez uma espécie de resposta, uma espécie de pedido de desculpa, ou de correção, que é muito malandra. Muito malandra. Ela fez isso aqui, ó. Aliás, eu queria aproveitar, Marina, esse momento para fazer um esclarecimento sobre um termo que eu usei ontem, aqui no Imponto, quando comentei a omissão do nome do Hamas na nota oficial do governo brasileiro, que condenou os ataques terroristas em Israel. Eu disse que o tema era sensível porque parte do PT tem ligação com essa organização palestina. Mas mais preciso teria sido dizer que parte do PT apoia ou tem simpatia pelo Hamas, como, aliás, já explicitou em algumas oportunidades. Em 2021, por exemplo, 20 parlamentares petistas assinaram um manifesto condenando a classificação do Hamas como organização terrorista. Na nossa página lá do G1, até você pode encontrar a íntegra desse documento com a lista dos deputados do partido que assinaram esse manifesto. Mas eu conversei com um assessor da presidente Iglesias Hoffmann e ele chamou atenção para o fato de que, oficialmente, jamais existiram ligações entre o PT e o Hamas. Então, fica aqui registrado o esclarecimento. Isso aqui é uma dificuldade eterna do jornalista em assumir que falou besteira. Que lançou aí uma tese, que é a tese da ligação do PT com o Hamas, num momento já de profunda polarização, claro, da guerra. E aí o resto a extrema-direita faz sozinha, que é o quê? Ligar o PT com os terroristas do Hamas. Essa notinha que ela leu não é uma correção, não é uma errata. Isso ela está reforçando, fingindo que está pedindo desculpa, mas está, na verdade, dizendo ali que tem uma nota de 2021 e que foi assinada por dois, hoje, ministros do governo Lula e que chamaram o Hamas de movimento de resistência. São dois ministros, o Padilha e o Pimenta, em 2021, reagindo a uma declaração da Priti Patel, que é secretária do interior da Inglaterra, que é uma fascista. É uma mulher ali que está, inclusive, ligada ao caso Assange, como uma das principais meitoras da tentativa de colocar o Assange numa masmorra lá nos Estados Unidos. E tem uma nota sobre o Hamas. O que o Lula falou, e está muito claro, não mencionando o Hamas, é porque o Estado brasileiro, entre outras coisas, reconhece o Estado palestino. Desde 1967, aliás. Então, o Lula não pode chegar e declarar que o Hamas é uma organização terrorista, uma vez que o Hamas é quem controla também a Palestina. Então, se servir para chamar o Hamas de terrorista, vai ter que abrir um leque para passar a condenar também outros Estados. De qualquer maneira, mais uma vez, como no caso lá do Estadão, que inventou aquela fake news de que o Lula estava pressionando um banco internacional para fazer um empréstimo para a Argentina, de modo a favorecer o candidato Sérgio Massa, governista, e isso virou agora munição para os bolsonaristas. Dessa vez, essa história do PT apoia o Hamas, que a Mônica Waldvogel lançou ontem, isso viralizou. E ela faz agora uma errata, malandra, marota, meio que reforçando. Com a publicação da carta de 2021, vai aí se criando mais uma vez o clima terrível do antipetismo na mídia brasileira e alimentando essa polarização. Depois eles reclamam. Aí depois vem aquela coisa, o ambiente está polarizado, está irracional dos dois lados. Ora, quem é que lança esse tipo de coisa para os chacais da extrema-direita se refestelarem? É exatamente a mídia brasileira.